Olá, amigos. Já perceberam que a data FIFA é respeitada de mentirinha? Já temos importantes partidas no Brasil hoje, um dia após o jogo das seleções de mundo afora. Respeitar a data FIFA é levar e devolver os jogadores em condições de jogo, dando tempo para a recuperação do desgaste, de ter treinado, entrada em campo, descansado na viagem. Não adianta dizer que não tem condições de jogo numa data FIFA e no dia posterior ter mata-mata pela Copa do Brasil. Repare as lesões sequenciais dos atletas. É um mero acaso ou uma sequência desgastante das partidas? Coincidência, não é.